Mais um pratinho aqui, a família da Vécia Senar, aqui mais bolinhas, o pé de aflase, ela já tirou dois pés, não pôr mais pra plantar, a minha 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 é de melão é de melão é de pepina tem bichinho correndo aqui o outro bichinho aqui aqui é assim aqui é da melão aqui a flor aqui a flor acabei tirando o meu arranjo ó moranguinho aqui ó gostaram já tem raiz na hora de tirar para plantar eu vou plantar aqui ó moranguinho para que morreu aqui os coentinhas estão nascendo eu coloquei pé de pimentão é pé de pimentão acho que é pimentão aí aqui eu coloquei pimentão na sada dela as coentinhas aqui ó na sede e a filhinha mais doce aqui ó eu tenho que tirar a colher para colocar no muro aqui ó aqui ó o pé de goiaba aqui eu tenho que podar disse que tem que podar né mas pudei tanto esse pé de goiaba ali em poder eu pudei se nasce a goiaba é uma folha nova um galho novo não sabia meu pé de abacati tem que me entender o pé de abacate... ta crescendo bastante o sangue negra o mosquito o carne deve esta ficando �nhada meu pé de amora, meu pé de roda, meu pé de xixi, que não tá se arrumando na parede de vizinho, deixa crescer um pouquinho, se não tiver mais pressão, aí eu põe ele para lá, e pega ele aqui ó, empurra ele para arrumar aqui assim. O cheiro foi, o cheiro de casamento. Tá bonita, meu pé de pisca. Deixa mais um pé de pisca aqui ó, pega o cozume aí. Que graça tem, meu pé de amora, tá bonita, tudo tá, olha. Esse brilho tá engraçando, eu coloquei a vitamina nele ó. De casca de ovo, casca de ovo pós-café, casca de ovo pós-café e casca de banana eu acho, foi. Aí ele ficou, ele tá engraçando. Eu tenho que pôr mais um, pôr mais um. Tava bem fininho, meu pé de goiás. Tava bem fininho, aí depois que eu coloquei a vitamina, ele começou a engrossar. Aqui mais um pé de goiás. O marido arranca os pés de abóbora daqui. Não tá dando abóbora? Ele vai, ele vai passar a face. Tô falando que ele arranca, olha lá. Não tá dando abóbora. Não dá abóbora nenhuma, só dá flor. A flor, peraí. E não dá abóbora. Não dá abóbora. Não dá abóbora. gemsET LOL Eром